No quadro Tira Dúvidas, a técnica de registro, Kate Barcelos, fala sobre a entrada dos animais para a marcha. Dá só uma olhada. Eu sou Poliana Coutinho, do CTE Italo Bretas, e eu gostaria de saber o que é permitido e o que não é permitido na entrada de pista para os animais que vão entrar para a marcha. Então, Poliana, respondendo a sua pergunta, o que é permitido e o que não é permitido na entrada de pista. Quando a gente está falando de marcha, a gente tem que olhar principalmente o equipamento que o cavalo está utilizando. Abaixo de 48 meses, o cavalo tem que usar só bridão. Então, como é que é isso? Eu trouxe aqui o Tiago hoje para me ajudar. Então, aqui a gente tem o bridão, que tem a faceira, na mesma argola da rédea. Esse é o permitido. Aí vocês estão vendo esse conversorzinho aqui que o pessoal coloca, tipo uma barbelinha? Isso aqui não pode. Então, se a gente encontrar na entrada de pista, eu vou pedir para você tirar ou para cortar. Tiago, dá para você cortar para a gente? Então, freio, freio e bridão, tudo que tiver barbela e que a rédea não estiver atada na mesma argola da faceira, não vai poder entrar até 48 meses. A partir de 48 meses, 48 meses e um dia, você já pode entrar com outros tipos de embocadura. Tem uma confusão muito grande com o bridão, que se chama levantador ou relevé. Então, esse bridão... Segura as duas partes para mim. Esse bridão, ele passa uma cordinha dentro do bridão. Então, você vê que a rédea está atada numa argola e a faceira está correndo em outra. Então, esse aqui também não pode até 48 meses. Então, esse aqui é o maior problema que a gente tem na entrada de pista. Outra coisa que não pode, a gente tem uma padronização da manta para usar no cavalo. Então, geralmente, esse aqui é o tipo de manta que é usado na exposição. Outra coisa que tem que observar, principalmente em copa de marcha e em cidades mais no interior, é obrigatório você ter a cília, que é essa parte daqui, e a barrigueira. As duas têm que estar presentes na composição da cela. Então, em relação às ferraduras, a gente tem que olhar os quatro cascos dos animais, se elas são simétricas, se elas têm mais ou menos a mesma espessura dos anteriores e posteriores, se elas terminam logo depois junto do bulbo, então ela não pode estar para trás, e se elas são iguais e abertas. Pode vir do posterior, então elas têm que ser iguais, do mesmo material. Então, se é alumínio, é alumínio na mão e alumínio no pé. Se é ferro, é ferro na mão e ferro no pé. Se é filete, é o mesmo filete na mão, é o mesmo filete nos posteriores.